É conhecida em todo o país, mas foi o Norte que o tornou uma referência. Por tudo o que tem feito, pelas ideias que defende, representa a identidade de toda uma região. Defendeu tradições, promoveu a inovação, apaixonou e uniu diferentes gerações. Soube reinventar-se ano após ano. E já lá vão muitos anos, 123 para ser exato. Não perca já este domingo um JTN totalmente renovado. Jornal de Notícias, a pronúncia do Norte.